A defesa vedacite dos jogos de ida das oitavas de final veio direto do jogaço em Venâncio Aires. A Suévia e Cascavel faziam um jogaço e o time da casa estava levando a melhor por 4 a 2. O time paranaense tentava voltar para o jogo e pressionava em busca do terceiro gol para diminuir a vantagem. Então foi aí que o goleirão Kelvin da equipe gaúcha decidiu aparecer. Ele fez uma sequência de três defesas para evitar o gol. Primeiro na bomba do Gessé, ainda contando com a trave, depois com o rosto na tentativa do Hernandes. E mais uma vez numa tentativa de cruzamento do camisa 30, que Kelvin estava lá para segurar a bola. É por isso que essa sequência de defesas vai levar o prêmio de defesa vedacite da semana.